Uma pessoa que eu conversei pessoalmente, várias vezes, foi o Regis Marques do Grupo Rodeco e que me disse isso. Ele me disse assim, uma vez eu, na época eu estava com uma grande amizade já, depois de muito tempo a gente tocando e tudo mais, a gente cria muitas amizades e criei uma grande amizade com o Oscar dos Reis, maestro Oscar dos Reis. E ele olhando eu tocar, ele chegou um dia e me disse assim, o maior erro da vida vai ser tu tocar certo. Ele usou esses termos, ele me disse dessa forma. Porque a sonoridade que tu imprime é incrível, é uma coisa tua, uma coisa única. Olha só, no caso dele, não vou dizer nem que sejam vícios, porque se ele tivesse tido aquele embasamento lá no início, utilizando os cinco dedos, como se disse, tal e qual, né, manda o figurino, com certeza ele ia destrinchar mais ainda. Mas depois que ele já começou e que já ficou legal daquele jeito, não tem necessidade de ele voltar lá no fundo. Entendido? Então assim, eu já tenho vícios. E agora, esses vícios, no caso dele, não foi, ele chegou assim, ele utilizou a favor dele. Mas por quê? Porque ele tinha uma percepção musical incrível. E ele estava treinando toda hora, buscando sempre aprimorar, buscando limpar as músicas e trazer uma musicalidade autêntica. Que foi exatamente o que ele fez. Agora você é iniciante, olha só, você é iniciante, que começa torto e não tem a percepção musical, não tem aquele objetivo de ser um profissional da música, tome muito cuidado com esses vícios. Ele pode estragar tudo. Entendido? Pode estragar tudo. Por que que pra mim não estragou tudo? Porque eu estou trabalhando com isso, porque eu vivo com isso. A música está sempre comigo, eu evoluí de instrumento, eu evoluí de técnica, eu evoluí de percepção. E continue evoluindo cada vez mais, porque a música, como a gente sempre diz, o pouquinho mais que a gente aprende, a gente descobre que tem um horizonte muito maior à frente. É como se a gente estivesse percorrendo vários morros, montanhas, até que tu ache aquela montanha mais alta, que é o maior obstáculo que tu acha que tu tem. E tu vai lá com uma dificuldade tremenda, tu chegou lá em cima, pra tu chegar em cima, pra tu poder passar do negócio, aí tu enxerga que o terreno continua do mesmo jeito dali pra frente. E ainda mais, como tu está mais em cima, pra tu passar daquele primeiro obstáculo grandão, tu consegue enxergar mais longe ainda. E esse enxergar mais longe quer dizer que tu vê que tem muita coisa muito mais difícil pra tu passar. E aí, eu não estou aqui pra te desmotivar, estou aqui pra te dizer que realmente isso acontece sempre. Independente da posição que você esteja, seja um iniciante, seja um intermediário, ou aquela pessoa que eu não gosto de utilizar, que é um avançado. Eu gosto de utilizar assim, a pessoa que é um iniciante no acordeon, a pessoa que começou já a ter um pouquinho de identidade, que já toca algumas músicas a mais, que já tira a música de ouvido, até aquela pessoa que já toca, digamos assim, um baile. Já toca mais de 60 músicas, tira a música de ouvido sozinho, e consegue expressar seu sentimento através da música. Eu considero essa pessoa um acordeonista autêntico, tá? E veja bem que eu não falei em técnica. Não falei em técnica. Porque frequência vem antes de... A frequência, quanto mais você faz aquilo, é importante você continuar nessa frequência antes da excelência. Porque se você já quer fazer coisa toda bonita, você não vai conseguir manter isso. Tem que começar sabendo que a barulheira vai fazer parte no início. As limitações fazem parte desse teu processo. Depois, aí